Muito boa noite galera do Youtube, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Hoje nós vamos postar os acordes do campo harmônico da escala alterada Um do modo superlocre e um do tom de Dó maior Então vamos lá, primeiro grau é Dó maior mônio Segundo grau é Démol menor dórico Terceiro grau é Mi Démol menor frídeo Quarto grau é Fá bemol maior Lídio Quinto grau é Sol bemol maior Mixolídio Sexto grau Lá bemol menor é óleo Sétimo grau Si bemol menor é lócrio Oitavo grau Dó maior Jônio Que a repetição da tônica é muito fundamental Obrigado pela participação dos senhores, fiquem com Deus Bónde Vídeóloga, tudo mais? Tudo mais?